e salve salve galerinha do YouTube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA 5 online trazendo aí galera um vídeo informando sobre um outro vídeo pessoal que que eu quero dizer para vocês aí galera após a DLC que teve aí a última beleza dos golpes aí tal do cassino voltou um glitch um glitch que foi criado por mim aqui no canal há um ano atrás ele voltou a funcionar tinha muitos comentários de muitos muitos parceiros aí falando que e fez e tá funcionando ainda enfim e aí eu só acabei testando para ver né e realmente tá funcionando voltou tá qual é o glitch galera eu quero explicar para vocês eu vou mostrar a imagem aqui do vídeo e tudo aí tá bom não vamos fazer o glitch e vou explicar o porquê tá bom é deixa eu vim aqui vamos lá vou mostrar a imagem aqui tá é é deste vídeo aqui galera ó é um glitch há um ano atrás eu postei tá vendo um ano atrás tá certo é o glitch de você tá recuperando tá bom é e as vagas bugadas tá bom é um glitch aí de tá recuperando as vagas bugadas tá e que que acontece por que que eu não vou repostar ele galera porque esse método aqui pessoal ele envolve o modo diretor tá certo ele envolve o modo diretor e você está matando a ave beleza então eu não quero repostar esse vídeo porque como ele envolve o modo diretor você tá matando a ave eu não quero repostar porque na época pessoal eu precisei trazer esse vídeo porque para quem ainda né de um tempão atrás joga gta já tem um tempo tinha um tinha vários grits que colocava veículos carros é aeronave lá no galpão de veículos especiais tá certo tinha esse glitch né antigamente então e tinha um monte de gente inclusive eu tinha aeronave lá tinha dava para duplicar tinha lg retrô personalizado na época nem easy tinha enfim então um monte de gente quando teve um hotfix no galpão perdemos as vagas ficamos com as vagas bugadas lá e a gente que muita gente queria recuperar as vagas de lá para ter os seus veículos especiais novamente tá certo enfim teve um hotfix e todo mundo ficou com as vagas desbugadas lá e eu consegui descobrir um glitch de desbugar essas vagas tá bom e ele né com esse glitch você compra veículos no caso a gente estava com veículos bugados né lá na vaga então a gente comprava de novo os veículos originais da vaga e aí o jogo pagava o veículo lá naquela vaga novamente ou seja esse glitch serve para que para desbugar para você poder comprar novamente veículos do galpão tá para você desbugar aeronaves lá no no hangar e para você poder comprar um reboque antiaéreo caso você tenha feito é um bug aí fez algo de errado e você perdeu a vaga do seu reboque antiaéreo lá do seu bunker com esse glitch aqui você consegue comprar o reboque novamente na vaga dele então galera na época foi necessário que eu trazesse ele independente se matava ave ou não envolveu em modo diretor porque tinha muita gente com esse problema então eu não quero repostar ele mas eu tô trazendo a informação que ele está funcionando então se você tá com um reboque antiaéreo bugado lá no bunker faça esse vídeo aqui tá bom e a aeronave também agora para vaga de carro galera esse glitch aqui ele não serve a bom você consegue comprar o carro na vaga bugada que você tem de carro só que a vaga bugada ela não some ela é transferida para um outro local mesmo tendo um carro e você acaba perdendo o carro então tome cuidado tá bom para fazer esse glitch aqui para desbugar a vaga de carro isso não vai dar certo beleza vaga de carro não vai dar certo tá bom então pessoal é é por esse motivo tá que eu não quero trazer esse vídeo aqui beleza porque é na época eu trouxe tal mas hoje em dia muita gente já desbugou mas deve ter alguma outras pessoas aí e deve estar com esse problema né de veículos bugados né reboque antiaéreo veículos do galpão e aeronave tá certo então dá para você fazer esse glitch eu tô trazendo aqui a informação e pedindo claro para que outros canais não inventa de gravar esse vídeo cara tá ligado isso pode prejudicar o modo diretor então na época sim eu trouxe porque era todo mundo com esse problema entendeu eu tinha acabado de ter um hot fixe tava todo mundo ferrado com as vagas então eu tive que trazer aqui hoje em dia não tem tantos assim então eu tô trazendo a informação vou deixar o link na descrição tá bom vou deixar o link na descrição tá bom para que você acesse esse vídeo aqui que eu acabei de mostrar para vocês e aí você vai lá e faz tá bom é um ano atrás então né é é só seguir o tutorial tá funcionando beleza e então vai lá e faça o vídeo beleza então espero que esse vídeo vai ajudar ao quem tiver com esse problema tá bom e é isso aí beleza então deixa aquele like monstro para dar aquela fortalecida deixa o like no vídeo também né esse vídeo que eu deixei na descrição o link para você tá fazendo e aí e é isso aí tá bom molecada espero que vocês tenham gostado da informação tamo junto forte abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto